Fala, moçada! Tudo jóia? Tamo de volta aqui no Podcast Sul pra gente falar de Campeonato Gaúcho. Mas calma. Antes de eu desenrolar pra vocês do porquê que eu vou falar do gauchão, e não é do gauchão lá, aquele Campeonato Gaúcho Série A, não, não! É Campeonato Gaúcho Série A2, a divisão de acesso do nosso gauchão. Então, eu vou querer que vocês passem aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque eu sei que é a primeira vez que vocês estão chegando aqui. Ativem as notificações, já deixem o joinha aqui nesse vídeo, comentem, compartilhem, espalhem esse material do gauchão Série A2 pra todos os conhecidos de vocês, porque eu vou falar de um campeonato que tá sendo disputado agora, e é um campeonato que vai trazer dois clubes pra Série A do Campeonato Gaúcho do ano que vem. Sim, vamos ter dois clubes na elite do Campeonato Gaúcho da temporada de 2023. Quanto a isso, não tem nenhuma novidade, né, Coimbra? Não! A novidade é que eu tô comentando o Campeonato Gaúcho Série A2. Sim, meus queridos, tô trabalhando nos comentários dessas partidas, de algumas partidas, né, que dá pra trazer pra vocês, assim, alguns destaques. Eu já fiz partida do Passo Fundo, e pra mim é uma das equipes que deve ir longe nessa competição. Veranópolis é uma equipe que deve ir longe dentro dessa competição, e são equipes que são tradicionais aqui no nosso Rio Grande do Sul. O Esportivo tem feito boas partidas, o Gaúcho de Passo Fundo também. A gente tem o próprio Pelotas, que tá fazendo uma campanha relativamente boa e buscando aí chegar nessas fases finais da competição. Os clubes são divididos em dois grupos, jogam entre si, turno e retorno, e aí depois a gente tem os quatro classificados de cada turno pra aquele famoso mata-mata da divisão de acesso da Série A2 do Campeonato Gaúcho. E onde é que vocês podem assistir isso? Na FGF TV. Sim, a Federação Gaúcha de Futebol tá transmitindo pela FGF TV, e eu tô lá comentando esses jogos pra vocês, e trazendo toda a emoção da Série A2 do Campeonato Gaúcho. O próximo jogo que eu comento é Tupi e Brasil de Farroupilha, partida que vai acontecer neste domingo, e vou deixar pra vocês o link aqui na descrição desse vídeo, pra vocês passarem lá na FGF TV, e assinarem o pacote, né? Pra curtirem a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E já vou aproveitar, já vou pedir pra vocês que passem aqui também. No Podcast Sul, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixem o like, comentem, compartilhem, e saibam ainda mais, né? Possam acompanhar lá pela FGF TV, as partidas da divisão de acesso. E digo pra vocês, viu, tem muito jogador bom jogando na divisão de acesso, que daria muito certo em clubes aí de Série B, de Série C do Campeonato Brasileiro, eu já dei a dica, Carvalheira, camisa 10 do Passo Fundo, alô, diretoria do Brasil de Pelotas, pesca esse cara lá, que o cara vale a pena. A maioria dos gols do Passo Fundo é marcado por ele, tá? Só vou dar esse spoiler pra vocês. Mas eu vou deixar vocês tirarem as conclusões de vocês a respeito da qualidade dos jogadores da divisão de acesso do Gauchão. Passem lá, assinem o pacote da FGF TV, me acompanhem, corram lá depois pra me ver, comentando os jogos. do Campeonato Gaúcho Série A2, a divisão de acesso aqui do Gauchão. Combinado, meus queridos? E a gente se vê em seguida aí, num próximo jogo, quem sabe? Num próximo vídeo, quem sabe? Mas a gente se vê numa próxima, aqui no Podcast Sul. Abraço.